Olá, galerinha! Tô aqui com a minha sobrinha Isabela, a Manuela, a Estela brincando, a Melissa, olha aqui, meu, brincando. Esse é o joguinho da... Como que é o nome? Do Pirata, do Caribe, Barril do Pirata! Tá todo mundo de férias! Eba! Tá a Isabela aqui, ó, a Isabela já tá uma moça, olha que gata, tá chique, tá se achando. A Manuela tá fazendo um selfie aqui com a Isabela, um slime e não sei o que mais lá. É isso aí, gente, é isso aí, curta o nosso canal aí, gente, olha a bagunça. É férias, gente, é férias, férias é isso, ó, 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 férias, tô pelado não, meu, opa, eu tô de camiseta. Quer dizer, tá muito calor, gente, eu tô assim à vontade, sabe, porque tá muito quente, muito quente mesmo aqui. E ele tá na casa, o tio que vem divulgar o canal da Manu no meu canal. Vamos divulgar o canal da Manu no meu canal, gente, olha a ideia da Isabela, dá um sorrisão aí pro tio. Olha só que moça mais gata, gente, gente, tem moça mais gata do que essa, gente? Não tem, gente, olha essas moças. Não, não, calma aí, ó, se for filmar, gente, deixa eu ver aqui, ó, não, dá empate, dá empate, empate técnico, gente. E essas aqui, gente, e essas, gente, brincando, olha só, é duas gata, meu, é duas gata, duas gata. Miau, é isso aí, galerinha, curta o nosso canal, se inscreva, Jorge Passarote.